Fim da história de Ronaldinho Gaúcho no Galo. E para marcar a despedida do craque, nada melhor que o apoio incondicional da massa alvinegra e a certeza de que o nome do ídolo ficará para sempre na história do Clube Preto e Branco. Olha, como torcedor, muito triste, mas feliz também porque ele veio aqui e nos deu títulos importantes, né? E se é melhor para ele, que seja feliz, mas vai ter um lugarzinho especial para sempre, né? Não, ele está marcado para sempre, não tem como substituir um cara, um ícone mundial como ele, não tem como. Mas eu acho que a gente tem que aprender com ele com relação à ambição. O Atlético é um clube que às vezes se acomoda muito e ele trouxe para a gente que a gente pode sim ganhar e a gente pode sim ser ambicioso. Não tem como substituir ele, mas tem como a gente manter no topo, com certeza. Para abrir a entrevista de despedida do craque, o presidente Alexandre Calil homenageou o R10 com o Galo de Prata, a maior honraria do Clube Elvinegro, e falou sobre o orgulho de ter um jogador como o Ronaldinho no clube de seu coração. Então eu queria que para ele, ele sabe, eu já falei com ele, eu já conversei com ele, e eu queria deixar aqui para todo o Brasil que eu tive o orgulho de presidir um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial, que é o Ronaldinho Gaúcho. Com os olhos marejados, Ronaldinho sacramentou o fim de seu ciclo no Atlético e agradeceu cada funcionário do clube que, com certeza, marcou sua carreira. Para o craque, este não será um adeus definitivo, mas sim um até logo. O dia a dia, onde ninguém viu, ninguém estava junto, com o pessoal da cozinha, com o pessoal lá do portão, com o pessoal que convive, ali onde ninguém vê, foram muitos momentos de muita alegria, e que eu não vou esquecer jamais, jogando foram os títulos. Sobre o futuro, o craque, claro, se esquivou e garantiu que tudo está, como sempre, nas mãos de seu irmão empresário, Roberto Assis. A essa hora eu deixei mais o meu irmão pensando e eu descontraindo, então a partir da semana que vem a gente combinou de começar a conversar sobre o futuro. Então eu aproveitei esses dias para me desligar de tudo e nem conversamos a respeito ainda, mas eu sei que ele e o telefone dele estão tocando bastante. Com a sala de imprensa lotada de jornalistas, Ronaldinho se despediu de todos, mostrando o seu carinho especial pelo clube. Enquanto um craque dá adeus, outro que ficou deixa claro o orgulho que foi atuar ao lado do Camisa 10. Nesse exato momento é de tristeza por perder um grande amigo, um grande parceiro, mas ao mesmo tempo todos nós jogadores felizes com o Ronaldo, pela passagem que ele teve aqui, pela história que ele fez, pelos títulos que ele ganhou. E para o Galo é muito trabalho e vida que segue.